Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do KoguCast, o podcast oficial da Kogumelo Shop. Aqui quem vos fala é seu apresentador, Dan Donato. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre qual será a estratégia da Nintendo para fazer o Switch continuar relevante em 2020, tendo em vista o lançamento do Xbox Series X e do PlayStation 5. Para me ajudar com isso, hoje temos um convidado absurdamente especial. Como vocês já sabem, a extensão do KoguCast, a gente já trouxe o Valberan, vários outros convidados excepcionais, a gente vai continuar trazendo vez atrás de vez. Mas antes de apresentar o excepcional convidado que temos aqui hoje reservado para vocês, eu tenho que lembrar que a KoguCast possui um desconto exclusivo para comprar na Kogumelo Shop. A gente sempre revela esse cupom durante o episódio, então você tem que ouvir tudo para saber qual é, o que não é nenhum fardo, já que o episódio de hoje vai ser muito incrível como todos os outros. O link para acessar a loja Kogumelo Shop está aí na descrição do nosso podcast, seja por onde vocês estiverem ouvindo. Agora sim, vamos apresentar o nosso queridíssimo convidado, ele é um dos mais conhecidos jornalistas de game aqui do Brasil, e eu também sou muito fã dele, então estou lisonjeado. E muito obrigado pela presença, seja muito bem-vindo, Claudio Prandoni. E aí Dan, e aí galera que está ouvindo o KoguCast, obrigado pelo convite, ainda mais para falar de um assunto tão quente. E Prandas, caso, também conhecido, Claudio Prandoni também conhecido como Prandas, Prandas, caso as pessoas aqui que estejam ouvindo não te conheçam, conta um pouquinho de você. Bom, atualmente eu sou um dos editores do The Enemy, que é o site de games, esporte e tecnologia lá do Omelete. Lá a gente tem podcast também, que é o Ping, um podcast diário de notícias, tem live todo dia na Twitch, vídeos no YouTube, tem sempre muitas matérias no site. E eu também tenho um outro podcast pelo lado, assim, meio como uma sidequest, que é o Sandbox, que eu faço com alguns colegas também do mundo do jornalismo de games. E, bom, no passado eu já escrevi para revistas, para sites, enfim, estou aí faz um tempinho. É, está nessa estrada faz um tempo já, eu acho que muita gente que acompanha games com certeza já te conhece, né? E, pessoal, se vocês gostam aqui do formato do KoguCast, a gente lança semanalmente, de toda quinta-feira sai um episódio, né? O Ping traz um formato diferente, né, Prandas? Ele lança todo dia, não é mesmo? Sim, eu acho que o Ping é prático porque ele é curtinho. E é um podcast de resumo de notícias. Então, às vezes, você não conseguiu acompanhar muito bem o que rolou, ou às vezes só para fazer companhia num trajeto curto, você está indo para o metrô, você está indo pegar o ônibus e tal. O podcast geralmente tem de 15 a 20 minutos, então passa rapidinho. Exato, e às vezes quando não tem notícia no dia, fica até complicado de ter o que falar, né? Eu imagino que ao contrário também acontece. Quando acontece muita coisa, tem que correr muito durante o episódio, né? Ah, aí a gente dá um jeito, né? Vai se acostumando. Com certeza. Então, escutem lá o Ping, né? Como o próprio nome já diz, é um pingado no seu dia, né? Exato. E, Pranas, eu imagino que você já deve ter falado bastante desse assunto, né? Da nova geração, que é uma coisa muito... Está sendo muito falado desde que a Microsoft anunciou o Series X lá na The Game Awards. E a PlayStation... É, está meio ainda... Não anunciou muita coisa, anunciou a logo, mas ainda está muito... Mas já está na cara, né? Já declararam que vai ter o PlayStation 5. Então, imagino que o assunto como um todo já está muito recorrente e você já deve estar falando direto dele, né? Ah, sim. Nesse ano não tem jeito, né? Vai ser o tema mais quente do ano no mundo dos games, ano de nova geração. Mais uma vez aí, os novos PlayStation e Xbox vão sair muito perto um do outro. E... Cara, não tem como pensar em outra coisa. A não ser um monte de jogo bom também que ainda vem nesse ano, né? Nossa, demais, demais. Mas isso que a Direct ainda não foi anunciada, né? Sim. E, pessoal, como vocês sabem, a proposta do KoguCast é falar com todos os nichos de videogame, né? Chamar todo mundo aqui. Mas a nossa loja, ela vende prioritariamente Nintendo. Então, hoje a pauta, como é a Nintendo contra os adversários, eu queria perguntar para o Pranas também, para o pessoal saber mais, assim, quem não conhece ele tão a fundo, qual que é a sua história com a Nintendo? Qual que é a sua relação com a empresa? Cara, eu sou muito fã de Nintendo. Apesar de que eu também jogo muita coisa das outras plataformas, né? Mesmo antes de começar a trabalhar com games. Meu primeiro videogame, por exemplo, foi o Master System 2, que eu tive por anos. Joguei muito Alex Kidd, joguei muito Sonic. Depois tive o Super Nintendo. Conseguiu o geral Alex Kidd? Consegui, consegui. Demorei anos, porque eu era muito novo. Eu achava o jogo muito difícil. Mas com tempo e dedicação, consegui chegar até o final. E, enfim, mas sempre joguei de tudo um pouco. Mas eu realmente tenho um carinho especial pela Nintendo também, porque acho que bate muito na nostalgia, né? Eu lembro de pequeno, vendo em revista, assim, o Super Mario World, o Donkey Kong Country, ficar com muita vontade de jogar e tudo mais. E acho que também por eu ter um grande interesse por cultura japonesa, acaba casando bem. Porque a Nintendo, né? Ela não é só uma empresa japonesa. Ela é muito japonesa, né? Às vezes até demais em algumas tradições. E... Então acho que daí acaba vindo também um carinho, uma atenção especial para alguns detalhes da Nintendo. É isso que você disse, né? A Playstation é japonesa também, só que ela é muito mais britânica que japonesa atualmente, né? Pois é, já é uma empresa mais globalizada, eu acho. Pois é. E para falar assim, para quem não acompanha o canal do anime, geralmente quando tem uma pauta de Nintendo, é você e o PH que faz, né? É difícil você ficar fora de uma pauta sobre a Nintendo. Ah, quando possível eu gosto de estar presente. O PH também é um cara que acompanha a Nintendo há muito tempo. Anos atrás ele também criou um site dedicado só à Nintendo. Ele é um grande fã de Pokémon. Então também é um cara que tem muita atenção para o Nintendo, que eu conheço há muito tempo. Então a gente também já tem um entrosamento legal para essas pautas. Isso aí. Com todas as introduções feitas, vamos para a pauta principal. Bom, para contextualizar, o Switch foi originalmente lançado no dia 3 de março de 2017. Em 2019, muitos boatos começaram a rolar envolvendo um Switch mais básico, um modelo para o Switch mais rebuscado e potente. Inclusive, você deve ter ouvido boato para todo o Cantecanto, né? Saiu inclusive no Times Square, saiu um monte de jornal que sairiam os dois modelos do Switch no ano passado. É, tem muito humor rolando. Pois é. E aí um deles apenas foi confirmado, né? Que no dia 20 de setembro de 2019 foi lançado o Switch Lite por 100 dólares a menos, que é um modelo exclusivamente portátil, né, Prandas? O que você achou desse lançamento? Você achou que foi uma boa iniciativa da Nintendo? Achei que foi uma boa iniciativa. Achei que era bem previsível também, né? Porque é uma maneira fácil de reduzir o preço do videogame, você tirando features dele, né? Não vem à base também, então o aparelho tem menos coisas, ele é mais leve e legal que isso reflete no preço para o consumidor. E também tem tudo a ver com o histórico da Nintendo, né? O Switch, apesar da Nintendo alardear, vender ele como um console de mesa, ele também é um portátil, suas grandes forças, seus principais pontos positivos estão no fato de ele ser portátil. E a Nintendo, com todos os seus aparelhos portáteis no passado, lançou novas versões, lançou revisões que ou acrescentavam features ou deixavam ele menor. Então, ver isso acontecendo com o Switch foi muito legal, mas acho que também não foi nenhuma grande surpresa. É, exatamente. Isso que você disse da caixa, né? Você pega a caixa padrão do Switch e a do Switch Lite, a caixa padrão do Switch já é bem menor do que do PS4 e do Xbox One. E se você pega a do Switch Lite, ela é uma caixinha tipo de celular, quase, né? Sim, é muito pequenininha. Porque vem só o Switch mesmo, né? Que já é menor por padrão e a base para você carregar o console. Não vem mais nada, porque os Joy-Cons são destacados, etc. Mas não lançou a outra, o outro boato que tinha, que era o Switch Pro, né? Que tinha esse boato de que teríamos um Switch mais potente, mais robusto para poder competir com... Poder ter mais suporte de third party, né? A gente já tinha Doom, já estava vindo The Witcher 3. Não sei se The Witcher 3 já tinha sido anunciado por Switch nessa época. Você lembra de cabeça, sim? Eu acho que não, porque o anúncio foi confirmado na E3, se não me engano, né? É verdade. É, então, de cabeça eu não vou lembrar, mas provavelmente não. Mas, de qualquer forma, eles queriam continuar fazendo, né? O suporte de third party continuar muito forte. E não cometeu o mesmo erro que eles cometeram lá com o Nintendo GameCube, que não teve suporte de third party nenhum, né? O 64 mesmo. E isso foi o que fez o console perder bastante força. E aí tinha esse boato que eles iam lançar o mais forte. E acabou não acontecendo... Aconteceu mais ou menos, né? Eles lançaram uma versão revisada. Sim. Que é aquela famigerada versão da caixa vermelha que tem um chipset novo de bateria, né? A galera costuma falar que é uma bateria melhorada pra encurtar, mas, na verdade, é a mesma bateria, só que com um chipset que melhora a autonomia da bateria, né? Então, isso foi uma atualização, mas não foi que nem o Switch Pro longe disso, né? É o mesmo videogame, só que com leves diferenças. O que você achou disso? Olha, não tenho dúvidas de que a Nintendo tá trabalhando já em alguma nova versão do Switch. Não sei se seria um Switch Pro como a gente imagina, né? Algo mais potente, talvez com uma tela com maior resolução, uma bateria maior, sei lá. Mas, certamente, eles estão pensando aí em algo pro futuro. O que eu acho que pode ter acontecido, Dan, considerando que esses rumores sejam reais, e eu acho que eles são, é que em algum momento a Nintendo avaliou internamente que, olha, a gente não precisa lançar ainda um novo modelo de Switch. O modelo normal... Tem fôlego pra ficar do jeito que tá, né? E tá indo super bem, né? Recentemente a gente teve aí números de vendas divulgados pela Nintendo em reunião com o investidor e mostraram que o Switch vai muito bem, se não me engano, superou a barreira de 52 milhões de unidades, mantém um ritmo constante, consistente e forte de vendas. Então, pra que colocar um novo modelo se as pessoas ainda estão comprando o que a gente já tem no mercado, né? Com certeza. Galera, só dando um disclaimer rapidinho, quando a gente começar a falar sobre o Switch em 2020, a gente vai falar tudo em especulação, né? O Prandas, apesar de trabalhar no The Enemy, ele, por enquanto, não tem nenhuma informação privilegiada. Ele sabe a mesma coisa que a gente, correto? Corretamente. A Nintendo é meio caixa preta, né? É difícil as coisas vazarem de lá e mesmo quando vazam, nunca é com muita clareza. É raro, né? Ser algo muito claro. Então, a gente vai mesmo na base da especulação. E aí, como não lançou o Switch Pro em 2019, que todo mundo já cravava como certo, principalmente depois que acertaram o Switch Lite, né? Falaram, não, agora vem o Pro. Como não lançou, todo mundo estava praticamente certo, cravando, não, 2020 vai. E aí, com todo esse movimento de, nossa, vai lançar o Switch Pro, não sei o quê, tanta especulação, veio a público chutar o Furukawa, o presidente atual da Nintendo, pra dar um... pra falar, não, galera, não tem nada disso não. Basicamente, abre aspas, ele falou, sobre o Nintendo Switch, nós acreditamos que é importante continuar comunicando o apelo de ambos os modelos do Switch e expandir suas bases instaladas. Por favor, saibam que não estamos planejando nenhum lançamento de um novo modelo do Switch ainda em 2020. Então, ele falou isso no finalzinho de janeiro, né, Brando? E, claro, se fosse outra pessoa dentro da Nintendo, poderia ser uma estratégia pra funcionar com uma cortina de fumaça. Só que é o presidente da Nintendo, né? Eu não acho que ele faria... Ele usaria dessa estratégia. Eu acho que ali foi muito mais uma declaração pra investidores do que pro mercado, do que pros jogadores e tudo mais. Mas ainda acho bacana uma mensagem com tanta clareza, sabe? Porque, às vezes, a gente vê muita gente na dúvida, ah, vale a pena comprar um Switch agora? Ou espero por um modelo novo, não sei o que lá. Nesse momento, a gente sabe que se você esperar por um modelo novo, não vai ser em 2020. Talvez de 2021 pra frente. Mas acho que ali foi muito mais pra acalmar os ânimos dos investidores, que provavelmente vendo as vendas excelentes que o Switch tá tendo, devem questionar. Tá, mas e aí? Será que a gente não deveria lançar um modelo novo? Lançar um modelo mais caro? Lançar um modelo que atenda os jogadores mais exigentes, que querem 4K e sei lá o quê? Porque, então acho que ali foi uma declaração mais calculada pra satisfazer os investidores, dar essa acalmada no mercado, mas que, claro, traz uma informação valiosa pra gente que joga também. É, com certeza. Ele matou dois coelhos com uma carregada só, né? Como diz o ditado popular. E com isso tudo que a gente disse em mente, a gente consegue falar agora do assunto principal do podcast. Ambas, Microsoft e Playstation, possuem lançamento previsto do novo console, né? Nos novos consoles, pro final de 2020. Não tem uma data cravada, eles falam holiday, né? Que é aquele período de Natal, final de ano ali, né? E só que, cara, nenhum console, assim, dos recentes foi lançado nessa faixa. Eu acho que é muito provável... A Playstation, inclusive, eu não sei exatamente quem falou isso, mas uma informação de dentro da Playstation falou que eles estão esperando uma movimentação da Microsoft pra eles colocarem o preço do Playstation 5, né? Então, tá um negócio assim, meio que um... Vai você primeiro, né? Vai você primeiro, exato. Parece que até a Microsoft vai chegar, ó, a Xbox Series X vai ser 500 dólares. Aí o Playstation 5 vai falar, não, então o nosso vai ser 450. A Xbox vai chegar e falar, não, não. Então o nosso é 400. Isso vai ser bom pro consumidor se acontecer, né? Mas... Eu já queria comentar sobre esse assunto, que acho que pra gente tentar imaginar o que pode acontecer agora no final de 2020, a gente pode olhar pra trás em 2013, que é quando o Play 4 e Xbox One foram lançados. Que a gente tinha algumas situações parecidas, e talvez a Sony, principalmente, seja querendo repetir algumas jogadas. Vamos lembrar que lá atrás, em 2013, os dois videogames saíram no mês de novembro, com poucos dias de diferença entre um e outro. Uma semana, exato. E o Play 4, ele era 100 dólares mais barato do que o Xbox One. Principalmente porque todos os modelos do Xbox One vinham obrigatoriamente com o Kinect. Enquanto que no Play 4 a câmera existia, mas era algo opcional e que acabou não pegando, né? E na época, principalmente no primeiro semestre, a Sony soube aproveitar muito bem das brechas de percepção do público que a Microsoft deixou. Primeiro teve aquela história de, pô, o videogame vai ficar conectado online o tempo todo, não vai aceitar jogo usado, não sei o quê. E a Sony fez declarações e tomou decisões em cima disso que repercutiram melhor com o público. O Play 4, desde o começo, a gente já sabia que ele não precisava ficar conectado online. O Play 4, desde o começo, a gente sabia que ia funcionar com jogos usados. Coisas que no Xbox One não eram assim e mudaram antes do lançamento. Mas, principalmente, logo de cara a Microsoft falou que, olha, o videogame todos vão vir com o Kinect, o que deixou o preço em 500 dólares. E a Sony foi só lá e falou, olha, o nosso custa 100 dólares a menos, é 400 dólares. Você compra a câmera, se você quiser. E, pô, vamos combinar, com 100 dólares, você já podia comprar essa diferença? Você podia comprar um Play 4 com um jogo, enquanto que um Xbox One sem jogo era mais caro, né? É, e é curioso porque esse lançamento vai ser muito importante de acompanhar, porque você deu todo o histórico do lançamento do Xbox One e do PS4. Se a gente voltar mais ainda lá para o lançamento do PS3 em 360, lá foi a PlayStation que fez muitas estratégias erradas, né? Eles estavam muito confiantes que eles esmagaram todo mundo no PlayStation 2. Eles achavam que eles podiam fazer o que queriam que eles iam ganhar a guerra de consoles de novo, né? E não foi nem um pouco assim, né? Eles lançaram o console um ano depois do Xbox 360, por aí, né? E tinha aquele negócio daquele controle prateado, horroroso, não tinha online direito. E a Sony acabou perdendo, né, para o 360 durante grande parte da geração. E depois, no final, que foi acabar recuperando, né, cara? E, mesmo assim, os dois ainda perdendo tudo isso. A Sony foi muito arrogante no início da geração Play 3, que acho que foi o erro que a Microsoft cometeu no início da geração do Xbox One. Ficou também pela arrogância. Na época do Play 3, tem aquela declaração famosa do Ken Kutaragi, né, o pai do PlayStation, de que eles estavam confiantes de que o videogame valia, sim, 600 dólares, e que quem quisesse ele se bobear ia arranjar dois empregos para poder pagar. Enquanto que na época do Xbox One, a divisão ainda era comandada pelo Don Matrick, e aí teve aquela história que foram perguntar, pô, mas o videogame não roda jogo do Xbox 360, né? E aí, como é que fica? Ele falou, não, pra quem quer... Ah, não, foi até questionando o lance do jogo usado. Ele falou, não, pra quem quer jogar jogo usado, pra quem quer jogo do Xbox 360, a gente já tem um aparelho, que é o Xbox 360. E acho até... Até corrigido. Na verdade, se não me engano, questionaram ele sobre a necessidade de estar online o tempo todo. Ele falou, não, pra quem quer jogar offline, a gente já tem um videogame, que é o Xbox 360. Que pegou super mal. Então, acho que é uma geração interessante esta próxima, porque tanto o Sony quanto o Microsoft já deram seus tropeços, e com certeza aprenderam muito com esses erros. Então, acho que as duas chegam muito preparadas, cautelosas. De um lado, eu vejo a Microsoft muito bem preparada pra essa nova geração, principalmente por conta dos serviços. Eles têm aí o Game Pass, que é um serviço sensacional, que repensa e revoluciona a indústria. Tem o xCloud a caminho também, que não é só a Microsoft que acredita no streaming de jogos, a gente também tem o próprio Google investindo nessa proposta. E do outro lado, a gente tem a Sony, que foi super bem nessa geração do Play 4. Tem mais de 100 milhões de unidades vendidas. E muito por conta da vantagem que eles souberam construir ali nos primeiros meses, nos primeiros anos dessa geração. Então, vejo também a Sony muito cautelosa pra saber esperar o momento de mostrar suas cartas e bater de frente com tudo que a Microsoft vem trazendo aí. Eu acho que cada uma das empresas já tá tempo suficiente no mercado de games pra entender a sua fatia do mercado. A Nintendo, ela tá como franca tiradora, ela fica ali no seu tempo próprio, eles lançam consoles em faixas de janelas diferentes das suas concorrentes. Mas a PlayStation já tá mais focada em jogos exclusivos e a Microsoft, ela percebeu que o foco dela é mais em questão de serviços, né? Muito embora, eles compraram uma porrada, uma penca de estúdio no ano passado pra fazer muito exclusivo aí pro Series X também. Então eles também vão tentar bater de frente com o PlayStation nessa área, né? E vamos ver como que o PlayStation vai fazer com a questão de serviços, porque o PS Now até hoje é um serviço muito, muito abaixo do Game Pass e ele não vem pro Brasil, né? A gente não sabe quando vai vir, então a Sony, ela tem que acordar por um lado, o Xbox parece que acordou do outro e vamos ver, cara, porque tendo esse retrospecto de erros, a gente pode colocar também pra Nintendo, né? Que eles tiveram diversos erros durante o só caminhado, os dois mais críticos, assim, eu acho que é o GameCube e o 64, 64 e o GameCube, né? Se for na ordem de lançamento, que eles tinham um suporte pífio à third party, aí no Wii eles tiveram um erro de... Eles fizeram uma gimmick muito boa, né? Uma nova feature pro console, mas eles não conseguiram colocar jogos pra segurar a base instalada gigante que eles construíram e o Wii U, o problema maior foi o marketing, né? O nome no geral, todo o marketing em cima do Wii U foi muito ruim, que fez ele ser o maior fracasso da história da Nintendo e agora no Switch eles acertaram em cheio com praticamente tudo, né? Eu acho que eles só erraram feio na interface do console e eles têm tempo pra consertar isso. Então, eu acho que a gente tá num momento, nós, jogadores, quem realmente joga e acompanha de perto, assim, tá num momento muito bom, né? Pro futuro, você não acha, Pranas? Que todas as empresas, elas já erraram o suficiente e eu acho que agora elas estão no ponto de que todo mundo tá pronto pra acertar muito. E isso também pode ser um problema, né? Porque quando todo mundo tá muito preparado, alguma hora vai dar ruim. Ah, não sei, espero que não. Eu acho que a Sony tá guardando muita coisa, tem muitas cartas, assim, escondidas ainda, pelo simples... Pelo simples fato de que eles não precisam abrir tudo agora, né? Na minha visão, era a Microsoft quem tinha mais que correr atrás porque durante anos eles batiam de frente com a Sony, brigavam por públicos muito parecidos e tudo mais. E acho que muito por mérito do Phil Spencer, que é um cara, um executivo sensacional, eles conseguiram meio que reinventar, né? A marca Xbox. Hoje em dia eu vejo o Xbox muito mais como sinônimo do Game Pass e de Xbox Live, quem sabe futuramente do xCloud. Não é mais só um videogame, não é mais só uma caixa, né? É todo um ecossistema de serviços. Você vê dos últimos meses aí esses flertes com a Nintendo, né? Tem o Cuphead e o Ori que chegaram pro Switch, o Banjo no Smash Bros. Acho que isso mostra uma visão... Do xCloud pra do Sari no Switch também. É, é uma visão... Pra mim é uma visão muito lá na frente que o Phil Spencer teve de, pô, é importante abraçar outros segmentos. Enquanto que a Sony, como tá na frente, tem uma base instalada muito maior, tem já um... Todo um... Um line-up de estúdios first party consolidado e bons acordos com grandes títulos third party. Vamos lembrar que nos últimos anos, jogos como FIFA e Call of Duty, que são extremos, sucessos absurdos, tem sempre algum tipo de parceria de divulgação ou de conteúdo, ou as duas coisas, com o PlayStation. Então, acho que o PlayStation tá sendo cautelosa porque pode, mas eu não duvido de que eles tenham coisas sendo preparadas. O próprio PlayStation Now é até difícil a gente opinar porque é um serviço que não tá disponível aqui, que se você, sei lá, tenta utilizar via VPN também não funciona lá direito, mas é um serviço que tá aí, sei lá, há uns cinco, quase seis anos, eu acho. Então, acho que seria ingenuidade pensar que o PlayStation tá com esse negócio aí funcionando há anos e não deu atenção. Acho que deve ter muita coisa nos bastidores sendo negociada, muitas coisas, talvez até o próprio Game Pass, né, tenha facilitado em parte pra Sony, porque o Game Pass estabeleceu um novo modelo de negócio, de distribuição. e aí, falando de Nintendo, é o que você comentou, Dan, a Nintendo opera em outra sintonia, em outra frequência, acho que com o Switch eles estão conseguindo replicar muito da estratégia do Wii de abraçar um novo público, não necessariamente o jogador hardcore, mas outros tipos de pessoas que também se interessam por videogame e acho que mais do que nunca também, o Switch conseguiu se consolidar como a segunda opção de todo mundo. Se você já tem um Play 4, um Xbox, ou mesmo se você é um jogador de PC, pra qualquer um o Switch surge como uma segunda opção perfeita, porque ele tem jogos exclusivos muito bons, ele é portátil, e se você for levar isso pro aspecto indie, cara, é... é perfeito. Muitos dos jogos indies de sucesso que estão no Play 4, no Xbox e no PC, também estão no Switch e rodam tão bem quanto, mas com a vantagem de ser portátil. Acho que ainda a única... Inclusive, muitos Switch foram comprados duas vezes, porque quem já tinha outra plataforma comprou um Switch e aí foi lá e entrou o Switch de novo. E a gente tem aí inúmeros relatos de desenvolvedores indie falando que, pô, no Switch vendeu muito bem, no Switch foi a plataforma onde vendeu mais e tudo mais e tal. Pessoalmente, eu vejo como ainda o grande ponto negativo do Switch é o descaso da Nintendo com o Brasil. é um videogame que aqui é super caro, que os jogos também acabam sendo caros por essa falta de um apoio mais forte da Nintendo para o nosso país. não tem jogos em português first party, os jogos da Nintendo não são lançados em nosso idioma. Então, acho que é o único ponto que, para a gente, para o público brasileiro, ainda poderia melhorar. Não, sem dúvida. O único jogo até hoje que saiu para o Switch com localização em português foi o Mario & Sonic nas Olimpíadas. Isso, que nem é da Nintendo, foi a SEGA quem fez. É da SEGA. É, mas mesmo assim, o Mario Rabbids é da Ubisoft que localiza todos, absolutamente todos os jogos deles para português, que eles têm uma presença absurda aqui no Brasil e mesmo esse jogo não foi localizado. tem uma história na época de que a Ubisoft chegou a anunciar que esse jogo ia ser em português e aí depois decidiu que não. É, enfim, eu acho uma pena, acho bem triste. depois disso que deu toda essa confusão com os vazamentos de um portal brasileiro com relação ao Pokémon Sword Shield eu acho que agora vai ficar um pouquinho mais complicado da Nintendo voltar, né, por exemplo. Pois é, na real foi um site português, eu estava vendo, divulgaram hoje, foi um site português. Eu vi muita gente falando que era um site brasileiro. Não, é um site que fala em português, mas não é daqui do Brasil, é um site português. Até fiquei surpreso da Nintendo divulgar o nome do site e tudo mais. A impressão que eu tenho da... Ano passado foi muito legal que a Nintendo veio na BGS, né? Teve um stand, trouxe o Luigi's Mansion que ainda não tinha saído, isso foi super legal porque, cara, a última vez que eles vieram na BGS tinha sido antes do lançamento do Wii U e lá eu tive a oportunidade de conversar com a executiva da Nintendo pra América Latina. e a impressão que eu fiquei é que não é que é um descaso completo, ninguém tem vontade. A impressão que eu fiquei é que a equipe de América Latina ainda não tem tanto peso dentro da Nintendo of America, sabe? Então, acho que quando chega a hora lá de, sei lá, mostrar os números de venda, mostrar os relatórios e brigar por um orçamento, acho que a equipe latina ainda recebe muito pouco. É complicado porque não é só o Brasil que não tem, né? Nenhum país da América Latina tem. Quer dizer, o México tem, mas eu quero dizer os países da América do Sul. E assim, é que geralmente os jogos da Nintendo saem em inglês, óbvio, porque é né, dos Estados Unidos, e em francês, porque pra lançar jogo no Canadá é obrigado a estar em francês também, e em espanhol. Cara, espanhol atende todos os países da América Latina, menos o Brasil. Menos a gente, é. E mesmo assim, tem muita gente argentina, colombiana, etc, que reclama que não tem uma adaptação, porque o espanhol é bem diferente, né? É bem diferente. Mas cara, mesmo nesse sentido, recentemente teve um anúncio de que o Animal Crossing, o New Horizons, que sai agora em março, ele vai ter espanhol latino, espanhol da América Latina. E... É, e teve um vazamento que teria português também, né? Mas aparentemente já foi desmanal. Eu vi essa imagem e eu fiquei muito intrigado, eu tentei achar, eu não achei o site que ele estava e acho que um, dois dias depois o jogo entrou em pré-venda no loja Nintendo, né? Que é o site oficial da Nintendo pra vender jogos em versão digital. E lá não mostra, né? Que o jogo vai ter português com função de idioma. Exatamente. Mas, enfim, aí voltando pra pauta aqui, a gente, desde que o Switch lançou em 2017, como a gente tinha dito, ele derrotou com certa tranquilidade os adversários, né? No número de vendas. Porque o PS4 e o Xbox One lançaram em 2013, né? Então tem uma diferença aí de três anos e três meses. E claramente o Switch por ser uma novidade, trazer inovação, e como você disse, galera já tinha o PS4, deu um tempo, acho que o que é legal da Nintendo é, ah, já deu tempo, já comprei meu PS4, tô aqui com ele, eu já tenho uma grana pra investir num novo console. Aí vem o Switch, né? Acho que ele cai como uma lua nisso, porque ele fica no meio das gerações. Se ele lança tudo de uma vez, a pessoa tem que escolher um ou outro, né? Ah, eu tô com meu PS4, tô com meu Xbox One aqui, tô com uma grana sobrando, vou lá e compro o Switch. E isso acabou, ele acabou ganhando, né? Do PS4 e do Xbox One em 2017, 2018 e 2019, até com certa tranquilidade, inclusive quando vocês... Isso em número de vendas, né? Não tô falando em questão da qualidade do console, etc, isso aí é muito negativo. Inclusive, todo ano o D&M faz, né? Um vídeo pra falar quem ganhou a geração e em 2018 foi o Unanime, né? Eles falaram que foi o Switch e em 2019 já teve uma discussão um pouco maior, mas o Switch ainda tinha um nome forte e agora os papéis se inverteram, né, Prandas? O Switch é agora quem tá próximo de completar três anos de vida, até os seus novos adversários PS5 e Series X lançarem, ele já vai estar indo pro quarto ano de vida e é esse o ponto. Como que eles vão se manter importantes? Como que eles vão conseguir continuar vendendo tão bem quanto eles estão, né? Porque se a gente for ver aqueles dados que saíram de vendas, como você disse mais cedo, o Switch já vendeu 52 milhões passando teoricamente o Xbox One, teoricamente porque a Microsoft não revela os dados, né, de vendas, então é uma estimativa do shipment, mas de qualquer forma na teoria o Switch já vendeu mais que o Xbox One, que é um console que como eu disse tem três anos de diferença um pro outro, então é um feito e tanto e como que o Switch vai continuar vendendo assim? Esse que é o ponto agora, né? Agora que as coisas voltaram, os papéis se inverteram com a chegada do PS5, do Series X e talvez, quiçá, quem sabe, um comeback aí do Google Stadia pode complicar também e virar mais um concorrente e talvez também, quiçá, a chegada da Amazon no mundo de games que tá bem telegrafada, né? Uma hora ou outra a Amazon vai entrar também. Pois é, primeiro, eu reluto um pouco em usar essa expressão de que a Switch venceu os outros consoles porque aí acho que pressupõe uma competição direta e acho que o Switch ele, como a gente falou que a Nintendo opera em outra sintonia, acho que o Switch ele é um produto bem diferente, né? Do Play 4, do Xbox One. Acho natural a gente imaginar uma disputa porque durante gerações e gerações foi assim, mas acho que o Switch ele já é diferente. então acho impressionante os números de vendas mas eu não diria que ele venceu os outros. Eu acho que eles se complementam muito bem, né? O que até reforça essa narrativa de Microsoft colocando jogos no Switch mostra como ela não encara como necessariamente um competidor direto, né? Mas como mais um elemento desse ecossistema atual dos games. mas falando aí da inevitável disputa lá na frente com com Playstation 5 e Xbox Series X ainda mais final de ano quando a galera tá com grana pra gastar em presente e tudo mais eu acho que a Nintendo vai continuar no ritmo que que ela tá que com o Switch tem sido muito bom eu acho impressionante a a consistência com que a Nintendo vem lançando jogos Force Party de qualidade pro Switch você vê que sempre a cada quando tem o calendário travado, né? plenamente anunciado geralmente você tem um jogo grande por mês ou um jogo grande a cada dois meses mas nessa janela aí de intervalo tem algum jogo indie muito aguardado ou alguma adaptação third party também surpreendente como foi o The Witcher como foi o Cuphead e acho que por isso até que os ânimos ficam ainda mais acirrados pelo anúncio de um eventual Nintendo Direct primeiro porque em anos anteriores a essa altura do campeonato já tinha rolado um Direct ou a gente já sabia quando ia rolar mas segundo porque pra 2020 a gente ainda tem um calendário vazio a gente sabe que em março sai o Animal Crossing New Horizons mas e de resto? mas é só também a gente sabe que Bayouretta 3 tá sendo feito mas não tem data a gente nem viu esse jogo rodando Metroid Prime 4 Metroid 4 vai demorar a sequência do Zelda Breath of the Wild tá sendo feita mas sabe-se lá quando vai sair e com certeza a Nintendo tem várias outras cartas na manga pra anunciar e falar olha isso daqui sai daqui dois meses porque eles já fizeram isso no passado né então eu acho que a Nintendo vai continuar nessa toada de ó eles vão combater a chegada de outras plataformas exclusivos e serviços de outros aparelhos com jogos com jogos bons com jogos que explorem aí as características do Switch com jogos que convençam as pessoas a comprarem um Switch você vê é o efeito do Zelda Breath of the Wild o primeiro que até hoje assim qualquer pessoa que vem e pergunta pô que jogo que eu preciso jogar no Switch é o Zelda não a pessoa pode até falar ah não eu não gosto muito geralmente ainda rola um debate não mas dá uma olhada esse aqui é diferente esse aqui é especial não sei o que então acho que a Nintendo vai continuar nessa mesma toada o que faz as pessoas comprarem muito o console da Nintendo também é quando lança uma nova geração de Pokémon que a gente viu que foi o caso do Sword Shield que fez estouragem de venda pra tudo quanto é lado de Switch e acho que a Nintendo ela é muito quando acerta ela acerta em cheio e é muito muito eficiente em às vezes casar o conteúdo com a plataforma e acho que nada representa isso melhor do que o Mario Kart 8 que foi um campeão de vendas do Wii U e no Switch é o jogo mais vendido do Switch já vendeu aí mais de 16 milhões de unidades isso sem contar todas as que já tinha vendido no Wii U então acho que isso mostra como a Nintendo em seus melhores momentos consegue alavancar a venda de hardware e software ao combinar as melhores qualidades dos dois inclusive uma das teorias que eu tenho é um novo Mario Kart pra esse ano não tem nada absolutamente nada falando sobre isso inclusive é uma teoria assim meio que nada a ver talvez porque como você disse o Mario Kart 8 tava indo muito bem só que faz muito tempo que eu lanço o Mario Kart novo tem o Mario Kart Tour também de celular que sei lá aquele negócio de plano de assinatura VIP acabou não dando tão certo foi uma prática considerada abusiva por muita gente então o que você acha da possibilidade de um novo Mario Kart esse ano você acha que é quase impossível eu acho quase impossível primeiro porque eles lançaram recentemente o Mario Kart Tour que de fato não tá indo tão bem em arrecadação mas continua recebendo atualizações constantes e a Nintendo encara como como algo grande né e eu acho que o Switch não tem necessidade de um novo Mario Kart porque o 8 Deluxe continua vendendo bem né então eu vejo mais a Nintendo investindo em em outros jogos mesmo a gente ainda tem aí alguns jogos exclusivos de Wii U que não foram adaptados e acho que merecem isso o Mario 3D World é praticamente barbada né seria muito estranho esse jogo não ser adaptado pro Switch e ainda tem uma coisa ou outra tem o Xenoblade Chronicles X acho que é um jogo que cairia muito bem no Switch também os próprios portes em HD do Zelda né o Wind Waker e o Twilight Princess acho que são jogos que podem poderiam perfeitamente preencher aí algumas lacunas no calendário de lançamento do Switch em 2020 a gente pegar aqui o que que a gente tem agora tem o Animal Crossing tem a DLC de Pokémon e a DLC de Fire Emblem Tree Houses aí a gente tem o Wonderful 101 que já bateu a meta e nossa meu Deus passou foi muito a meta lá do Crown Funding então vai sair com certeza tem o Xenoblade Chronicles remake que vai vai sair também lembrado tinha que ter esquecido então galera eu acho que tá meio pirada com o lançamento dele também e eu acho que basicamente é isso né salvo engano é isso que a gente tem e faz meio ano praticamente exato meio ano que não sai uma Direct comum né que a Nintendo não faz uma Direct comum a gente teve a Direct de Pokémon teve tivemos a Direct de Smash que anunciou o Byleth mas uma Direct comum pra falar de jogos em geral não acontece faz muito tempo e eu não aguento mais Nintendo anuncia por favor não porque eu quero ver jogo novo é porque toda semana tem o pessoal falando que essa semana vai ter Direct né o que eu mais me incomodo nisso é a gente ainda ter um calendário vazio pra 2020 sabe já estamos aí no meio de fevereiro praticamente a gente sabe que no final de março tem o Animal Crossing mas e depois sabe e não sei se de repente a Nintendo também tá esperando sabe Sony e Microsoft mostrarem mais de seus novos aparelhos pra ir ela anunciar o que ela tem e coisa e tal mas eu acho que dá pra esperar um ano bem forte do Switch mais uma vez porque é algo que a Nintendo claramente vem fazendo desde o começo planejou pra isso o primeiro ano do videogame teve o Breath of the Wild e o Mario Odyssey e no meio teve ainda jogos incríveis como o Splatoon 2 o ARMS teve muita coisa boa e a gente vê que todo ano a Nintendo tem alguma estratégia mesmo em 2018 que não foi um ano tão recheado de de títulos first party mas teve Pokémon Let's Go que vendeu muito bem e o Smash Bros que continua recebendo conteúdo até hoje então eu acho que vai ser o ano Yoshi o Yoshi eu achei fraco eu não gostei muito eu também até que ele vendeu bem vendeu uns 4, 5 milhões se não me engano não, são números muito bons não há dúvida e acho que muito disso é mais na conta do sucesso do Switch sabe mas eu pessoalmente não achei muito bom não eu acho que eu gostei mais do Yoshi's Wily World do Wii O ah, esse é muito bom com certeza e e que você disse se a gente olha pro futuro do Playstation a gente consegue pelo menos imaginar a gente tem The Last of Us só esse ano e isso de first party aí você pega ah, o que vai ter no PS5 com certeza vai ter um novo jogo da Guerrilla a Sucker Punch tá fazendo Ghost of Tsushima a Santa Mônica com certeza tá trabalhando no God of War 2 a Insomnia que com certeza é meio previsível né e acho que também tanto o Playstation 5 quanto o Xbox Series X você sabe que pode esperar por um grande apoio das principais franquias de produtoras third party quando anunciarem o novo Assassin's Creed você sabe que vai estar no Playstation vai estar no Xbox mas não necessariamente vai estar no Switch porque é uma os principais episódios dessa série e hoje já são pensados com uma experiência muito mais exigente em termos técnicos né um novo Battlefield um novo Call of Duty são jogos que às vezes até aparecem na Nintendo mas nem sempre mas é certeza que vão estar no Playstation e no Xbox é e eu acho que a questão aqui é que dá pra portar jogos muito pesados pro Switch né a gente já viu Doom Wolfenstein The Witcher 3 eles vão pro Switch lógico que eles vão capados etc mas dá pra jogar né e é muito legal você poder jogar eles portátilmente e claramente FIFA dá pra ser melhor no Switch mas eles a EA não se esforça tanto assim quanto as outras empresas pra porte eu acho que a questão mais de um Switch Pro não é pra First Party né o Switch é um ótimo console pros First Party da Nintendo isso seria mais pra agradar os Third Parts né porque hoje a gente tem um hardware que é superior ao PS3 e o Xbox 360 mas ele é bem inferior ao PS4 e o Xbox One e se o Switch Pro viesse com um pouco mais forte ou bastante mais forte mais robusto assim que o Xbox One e o PS4 só que ele fosse bem mais fraco ainda que o Series X e o PS5 pra todos os jogos que quiserem portar dá pra portar pro Switch que forem sair pros outros consoles mesmo que capados igual foi o The Witcher 3 pra casa a galera queira jogar portátil talvez essa seja a proposta o que você acha eu acho bem possível eu acho que a gente ainda vai ter pelo menos mais uns 4, 5 anos de Switch como um aparelho no mercado talvez não necessariamente como o principal da Nintendo que nessa reunião de investidores ela já comentou algo do tipo ah o Switch tá chegando no meio do seu ciclo de vida então se ele saiu em 2017 e em 2020 tá chegando no meio é de sim esperar que lá pra 2023 2020 começo de 2024 a gente já tenha informações concretas sobre o sucessor do Switch a nova geração mesmo da Nintendo mas eu acho sim que no meio do caminho vem um Switch Pro que vai incentivar aí muitas publishers a eventualmente adaptarem jogos de Play 4 e Xbox One pro Nintendo até porque isso é uma coisa reversível no mercado de games antigamente a gente lançava esse console aqui a geração era um pouco menor e já lançava o próximo não tinha atualização no meio do console aí pela pela geração do PS3 do 360 ter sido muito longa foi até hoje provavelmente a geração mais longa de todas eles acabaram acontecendo isso aí no PS4 e no Xbox One que a gente teve vários modelos de atualização que nunca tinham acontecido acontece muito com o portátil como você disse a Nintendo faz muito isso com o portátil e como o Switch é um híbrido ela vai fazer isso com ele também até porque já virou uma tendência do mercado a gente já sabe que o Xbox novo chama Xbox a gente chama de Series X porque foi o modelo original que eles apresentaram mas Xbox Series vai lançar uma porrada de outras versões diferentes então a gente já sabe que eles estão preparando isso o PS5 não falou nada sobre isso mas é óbvio que depois vão ter atualizações também e é lógico que a Nintendo não vai ficar fora disso seja com o hardware mais fraco não mais fraco mas uma versão mais barata que nem foi o Switch Lite igual o Xbox fez com aquela versão all digital deles e também eu acho muito difícil a Nintendo ficar fora de lançar uma versão um pouco mais potente o problema é que você tem que ser muito cuidadoso quando você faz isso para você não dividir a sua base instalada porque se você faz uma versão que seja tão forte que lançar jogos apenas para ela você pode falar isso aqui é ainda o Switch gente só que ele vai ter jogos que não vão ter na versão que você tem você vai dividir a base instalada e vai fazer todo mundo ficar muito nervoso então é um pouco é um terreno meio complicado é bem arriscado mas ao mesmo tempo ainda é muito cedo para lançar um Switch 2 um Super Switch uma continuação um sucessor mesmo do aparelho mas é o tipo de situação que a Nintendo se coloca ou agir de forma tão diferente às vezes dá super certo às vezes cria situações que a gente não consegue nem imaginar como ela vai resolver né exato e assim voltando naquele assunto que você disse que a Nintendo ela não é diretamente uma concorrente da Microsoft e da Sony o que eu queria dizer é tipo assim eu concordo 100% com você eles são completamente diferentes porque hoje o que eu vejo ou a pessoa ela é nintendista ela vai ter todo o console da Nintendo independente do que tiver nele vai comprar sempre lançou comprou pessoa que é fã da marca mesmo fã dos jogos ou ela tá ela curte a proposta do console e quer ter ele pra ou ser o console secundário dela pra jogar deitado na cama no banheiro saindo assim andando de ônibus né e e começa a gostar também dos exclusivos a questão é que em países no geral também né não só países que é subdesenvolvido mas até países que mais mais ricos que o Brasil no geral assim que tem mais o pessoal tem um poder aquisitivo maior isso acontece às vezes você tem dinheiro pra comprar apenas um console ou você não tem sei lá não tem espaço em casa ou você não quer ter mais de um console e você precisa escolher um e é nessa que a Nintendo ela também quer ganhar né esse cliente ela não quer ah não vai lá com o Xbox depois se você tiver afim você compra com a gente e por isso que eu acho que essa discussão ela fica bem forte agora que vai lançar a nova geração né da Playstation e da Xbox porque a Nintendo ela vai querer vender muito no Natal não tem a dúvida disso com certeza eles vão querer vender muito independente de ter Playstation novo de Xbox novo e a questão é e se eles lançam Breath of the Wild 2 no Natal então eu não acho impossível eu acho inclusive que é a grande vontade interna da Nintendo mas isso esbarra em óbvio o jogo fica pronto e como a gente bem sabe os Zeldas tem o hábito de serem jogos complicados demorados e quase sempre atrasados né pra sair eu acho que seria o counter perfeito da Nintendo porque em parte ela já está muito bem posicionada pra conquistar esse potencial cliente esse potencial jogador a pessoa que não tem um videogame quer comprar porque o Nintendo Switch convencional ele já é mais barato do que algumas outras plataformas o Nintendo Switch Lite então é mais barato ainda e ó fazendo uma estimativa otimista de que um Play 5 ou um Xbox Series X custe vou chutar baixo 400 dólares eu acho que vai ser mais eu acho que eles vão custar 500 mas ó mesmo que ele custe 400 dólares você comprar um Switch Lite com 3 jogos ainda é mais barato então e se e aí se nessa você vem calha de ter um Zelda Breath of the Wild 2 nossa aí é é matador né porque a pessoa vai olhar tá desse lado eu consigo comprar um videogame que eu posso conectar na TV ou jogar portátil no caso do Switch normal e comprar esse jogo aqui que tá todo mundo super hypando e ainda fica mais barato do que eu comprar um videogame novo sem jogo é ou eu compro esse videogame novo sem jogo e gasto muito mais né a Nintendo estaria super bem posicionada e outra coisa né a gente é lógico que isso pode mudar nossa geração mas de padrão o console não vem com muito jogo né Prandas o PS4 ficou um tempo até ter uma boa biblioteca o Xbox One também e eu acho que vai acontecer a mesma coisa com o PS5 até porque e com o Series X até porque atualmente as gerações elas não tem uma diferença tão grande mais não dá pra dar um salto tão gigantesco e nisso é o que eu digo que eu acho que a Microsoft chega muito bem preparada pra essa nova geração porque mesmo que você acabe optando por comprar um Xbox Series X desembolsar uma grana a mais e tal você pode assinar o Game Pass que é muito barato é muito prático e te dá acesso já de cara a uma biblioteca imensa de jogos a Microsoft já falou que todos os First Party deles inclusive de nova geração vão estar disponíveis dia 1 no Game Pass então você pode comprar um Xbox Series X e logo no primeiro dia já jogar o Halo Infinity assinando o Game Pass provavelmente até pegando alguma promoção que com certeza a Microsoft vai acabar fazendo é e aí por isso também que a gente fica com muitas dúvidas em relação a Playstation com certeza eles estão aprontando alguma coisa mas o que né é vai ter retrocompatibilidade pelo menos com o Playstation 4 não dá pra saber se vai ter com os outros é uma coisa que eles estão consertando porque isso é uma coisa que muita gente escolheu o Xbox One porque pela falta de no Playstation 4 não teve isso no Playstation 4 durante toda a geração nenhuma atualização depois eles não voltaram atrás e no Xbox One tem até hoje retrocompatibilidade e não só o 360 até o primeiro Xbox tá na roda exato até o primeiro Xbox e agora eu acho que o Playstation 5 ele vai consertar isso e ele já é oficial que vai ter retrocompatibilidade com o PS4 só com os outros consoles que não é então mesmo assim se não tiver muito jogo você não tem o PS4 às vezes você pode já pegar o PS5 você não teve o PS4 durante a geração você pega lá o PS5 vai jogar agora 4 vai jogar Marvel's Spider-Man vai jogando os jogos exclusivos do PS4 enquanto não lança para o PS5 então acho que a galera vai estar bem bem surpresa para gastar o dinheiro no Natal mas eu falo por mim quando você vai comprar um console novo eu geralmente espero uns 2 3 4 às vezes meio ano assim depois do lançamento dele para ele receber uma pequena atualização porque geralmente o primeiro console ele vem com alguns problemas o PS4 veio com aquele problema analógico dele no controle do OSHO que dava pau o 360 veio com aquele problema da luz vermelha que pifava o seu videogame dava pau geral então geralmente tem esses problemas do lançamento e depois eles vão consertando normal então eu recomendaria dar uma esperadinha pega em 2021 os consoles decide melhor enquanto isso compra seu Switch na cogumelo shop correto? muito sagaz muito sagaz e mencionando também outro assunto que é uma coisa assim para resumir bastante mas para para falar o que muita gente fala né a progressão da Nintendo ela é meio que linear digamos eles primeiramente o console assim um console eles lançam uma coisa que é inovativa que é uma coisa nova para o mercado ou legal muito louca ninguém tinha feito isso antes eles fizeram isso com o Nintendinho aí depois eles lançam uma versão mais forte da inovação tipo o Super Nintendo aí depois inova de novo 64 aí faz uma versão mais forte GameCube aí inova com Wii faz uma versão mais forte com Wii U e o Switch inovou provavelmente vai ter uma versão mais forte do Switch depois eu quero dizer que geralmente a Nintendo não inova duas vezes seguidas eles inovam uma e depois faz o mesmo console mais forte isso já dá uma progressão para o próximo Switch que vai sair em teoria o próximo console da Nintendo você acha que eles vão querer mudar isso ou eles vão manter esse ritmo olha eu acho que não é um ritmo assim escrito em pedra né sim então não necessariamente eles vão seguir a risca mas eu acho que eles vão manter pelo fato de que o Switch está indo muito bem então para que mudar drasticamente sabe eu ainda acho que a Nintendo é muito guiada por tentativas de inovação o próprio Wii U que flopou terrivelmente mas ele tentou algo diferente ali então acho que ainda buscar a inovação ainda é o drive principal da da Nintendo mas o fato do Switch ir tão bem de vendas certamente estimula para que pô o novo aparelho seja lá o que ele for ele vai preservar muito do que o Switch fez bem com certeza e você acha que aqui agora a Nintendo já tem uma uma base instalada bem forte né acho que a galera não vai não vai debandar de maneira nenhuma porque já gosta da praticidade e é um caminho sem volta né pra nós eles não vão voltar a fazer um console exclusivamente de mesa eu acho que agora a Nintendo vai sempre ter o console híbrido é uma coisa que eu acho sensacional quem tem o Switch ama isso né e provavelmente não vai ter uma demandada por causa dessa feature que não vai ter no Series X e no PS5 então vai continuar sendo exclusiva do Switch e eles vão provavelmente se eles não lançarem uma atualização vai ficar exclusivos e indies só as third parties vão parar e pra você jogar third parties você vai ter que ter um outro console você acha que desse jeito igual foi no Gamecube igual foi no 64 e deu errado no Switch por ele ser híbrido vai dar certo ele vai continuar conseguindo viver olha tá dando certo vem dando certo nos últimos anos acho que ainda vai funcionar por um bom tempo mas na realidade acho que a Nintendo vai se beneficiar até meio sem querer querendo de investimentos feitos por outras empresas especialmente por conta dos jogos via streaming que aqui o Stadia né tá apostando forte como você comentou tudo indica que a Amazon vai entrar nessa a própria Microsoft tá vindo forte com o xCloud e eu acho que esse é o tipo de tecnologia que se a Nintendo souber jogar bem e colocar nos seus nos seus aparelhos colocar no Switch pode ser matador porque aí resolve esse problema de gargalo técnico imagina se lança o xCloud também pro Switch e aí você consegue jogar Halo Infinite no Switch pra Microsoft é ótimo você joga Red Dead Redemption 2 no Switch também e sem tacar a versão que você jogaria no PS4 no Xbox One no PC Exato por isso que eu acho que talvez um novo modelo de Switch possa ser de evoluções um pouco mais sutis do tipo hoje em dia a tela dele é de 120p coloca uma tela de 1080p coloca uma bateria maior porque streaming consome mais energia né sei lá tá aumentada pra 5G 4G também pra você poder jogar com streaming ou fazer coisas que envolvam internet fora de casa já que ele é portátil também né sim e acho que isso dispensa a Nintendo se eles souberem jogar bem de precisar criar um serviço próprio até porque como a gente já viu em questão de serviço online a Nintendo cara não aprende é triste é muito triste até pensando agora em retrospecto em tudo que a gente conversou faltou falar queria ter falado mais do Switch Online que eu acho ele eu acho ele tão tosco que até esqueço dele né o serviço lá de pô os aplicativos de jogo de Nintendinho e de Super Nintendo cara assim são legais funcionam bem mas poxa podia ter tanto jogo mais legal até foi super coincidência que enquanto a gente tá conversando aqui a Nintendo divulgou mais alguns jogos que vão entrar no Switch Online são tipo dois jogos de Super Nintendo dois de Nintendinho que são meio meio nada a ver sabe é legal ter mas ninguém se importa sabe ainda mais tem no Virtual Console que teve no Wii U que foi perfeito né e eles não pois é é difícil de entender então acho que assim nesse aspecto de funções online é algo que a Nintendo ainda pode evoluir muito oferecer uma biblioteca retrô mais vasta mais acessível é cara a própria questão do chat online no Switch é uma baita complicação né tem que baixar um outro aplicativo pô não precisa ser tão tão ruim inclusive é então não precisa ser tão complicado assim mas voltando né acho que se a Nintendo souber jogar bem suas cartas e surfar essa onda do streaming de jogos quando o momento certo chegar nossa seria uma feature de tanto pro Switch seja ele qual for você pode ter o Switch Lite você pode ter o Switch de primeira geração ou até um Switch Pro né o eventual Switch Pro se rolar que pô por meio do Stadia ou até um Xcloud você consegue rodar os jogos AAA das outras plataformas no seu Switchzinho seria fantástico sem dúvidas e assim entrando no último assunto aqui pra encerrar a questão aqui do que que dava pra Nintendo a gente conversou isso mas pautar outros assuntos aqui do que que a Nintendo dá pra melhorar na versão do eventual Switch Pro eu começaria já dizendo que a dock do Switch atual ela tem muita coisa a melhorar né Prandas eu acho que dá pra tem muita coisa ali se você abre a dock você vê que é um negócio meio vazio então se a Nintendo der pra investir ela consegue fazer uma dock que deixe os gráficos mais potentes tenha suporte a 4K tenha entrada de cabo de rede né pra você não precisar comprar um computador então eu acho que a dock é o principal fator assim que dá pra melhorar concordo concordo acho a dock bem basicona ela poderia ter como você falou entrada pra cabo de rede acho que também um encaixe um pouco mais confiável pro Switch né o tanto de gente que já reclamou de tela arriscada por colocar no dock eu acho também que o aparelho em si como eu comentei podia ter uma tela de maior resolução uma bateria de maior duração talvez até pra acompanhar tudo isso um par de Joy-Cons com uma pegada um pouco mais ergonômica sabe mais confortável talvez até que remeta mais aos Joy-Sticks tradicionais o que eu acho engraçado é isso como o Pro Controller do Switch eu acho ele fenomenal a bateria dele dura milênios e a pegada dele eu acho muito confortável enquanto que o Joy-Con cara é muito frágil você olhou pra ele ele quebra e pelo amor de Deus consertar essa questão do drift de uma vez por todas também com certeza e eu acho que outra questão pra se melhorar mas isso é uma questão já mais difícil por se tratar da Nintendo é a questão de interface a interface do Switch ela é muito crua e tudo bem você pode alegar que você comprou o console pra jogar jogos e não pra ficar olhando pra interface ou usando ela mas tem uma interface boa não plus pra nós e eu acho que o Switch falha em ter troféus barra conquistas eu acho que isso é muito legal tem muita gente que gosta disso eu inclusive gosto de caçar uns troféuzinhos umas conquistas é uma coisa que falta suporte online não só chat de voz que é bem ruim no Switch como chat por mensagem mesmo você não consegue mandar mensagem pra quem você tem adicionado diretamente pelo console então isso poderia ser melhor melhorado também e minha principal crítica é essa questão do friend code você não pode simplesmente criar lá eu sou o Dandonato eu sou o Claudio Prandoni e aí você passa isso pra pessoa te adicionar você tem que passar um número de telefone pra pessoa conseguir te adicionar isso é complicado é muito complicado é muito complicado então eu concordo que a Nintendo podia melhorar muitas coisas na interface do Switch e acho que isso acaba se desdobrando em funções online como conquistas barra troféus mensagens pra amigos e pô acabar de vez com esses French Codes é muito complicado com certeza então a gente deu uma pincelada bem grande aqui por tudo que a gente acha ou prevê da Nintendo dos outros consoles como que isso vai rolar e Prandas eu queria apenas fazer uma brincadeirinha agora com você se você tivesse que fazer um chute um palpite de três exclusivos da Nintendo que não estão anunciados pra lançar esse ano o que você chutaria chutar com a razão ou com o coração faz do jeito que você quiser nossa vamos ver chutes ai eu gostaria vou com o coração então eu gostaria muito de um F-Zero novo e por mim podia ser um um port do F-Zero GX do Gamecube que eu acho um jogo fenomenal um jogo super um jogo subestimado acho que muita gente merece conhecer esse jogo é um jogo muito legal muito bonito feito pela Sega com uma trilha sonora fenomenal e acho que um port HD já seria o bastante pra colocar ele ai com toda a glória e louvor no Switch gostaria muito também de ver uma expansão do Virtual Console principalmente com jogos de de GBA ou até sonhando mais alto jogos de Gamecube eu queria muito ter maneiras mais práticas de jogar Eternal Darkness hoje em dia que é um também um jogo que eu acho fenomenal e tá meio perdido ai nas areias do tempo e pra fechar eu queria ver Crono chegando em Smash Bros ô louco eu sou muito fã de Crono Trigger e acho que ele seria uma adição perfeita pro jogo pois é tem isso ainda vão sair ainda mais personagens de Smash no segundo pacote que anunciaram e quem sabe mais seis né e quem sabe o Crono não vem ou o Sora que deu muita treta que o Sora não veio eu acho que não vem acho que nenhum dos dois vem mas meu sonho seria o Crono com certeza se fosse pra eu dizer assim eu chutaria logo de cara que eu acho que isso vai acontecer de qualquer forma uma das duas opções só não sei se em 2020 que ou vai ter um Let's Go 2 que vai ser provavelmente em não sei cara provavelmente vai ser na segunda geração mesmo como o Let's Go 1 foi na primeira em canto provavelmente a segunda vai ser em Jotl ou que é o que eu torço eu não quero um Let's Go 2 apesar de o 1 ser divertido e tal o que eu torço é um remake de Sinnoh tô torcendo muito eu gosto muito de Sinnoh Platinum é um dos meus Pokémon preferidos assim eu gosto demais do Platinum então o remake dele ficaria sensacional no Switch e eu não acho que difícil eu acho que vai rolar eu acho que vai rolar não sei se nesse ano acho que talvez pro ano que vem eu tinha certeza que o remake de Sinnoh ia ocorrer porque Pokémon sempre lança uma gen nova e aí um remake de uma geração então o último foi do Omega Ruby Alpha Sapphire que é de Hoenn e aí pela lógica agora seria Sinnoh só que depois do sucesso entre aspas vendeu bastante mas muita gente xilicou com o Pokémon Let's Go Pikachu por tirar várias features verdade então talvez tenha um Let's Go 2 nunca se sabe e aí isso já tirou um pouquinho na minha certeza se vai ter Sinnoh ou não o meu segundo chute seria uma volta de uma franquia antiga que está adormecida seja F-Zero qualquer outra franquia assim antiga da Nintendo que está adormecida há bastante tempo eu acho que ela vai ressuscitar alguma torcendo pra ser F-Zero porque eu nunca joguei e muita gente fala bem eu jogaria com certeza seria minha primeira minha primeira experiência na série e eu vou fazer um chute ousado Bayonetta 3 esse ano sai ah que tomara eu acho que está na hora eu acho que vai sair eu acho que sai lá pra setembro ou outubro Deus te ouça vamos ver bom pessoal então a gente falou bastante aqui a gente fez essa brincadeirinha aqui no final eu espero de verdade que vocês tenham curtido esse episódio sempre lembrem de dar feedback positivo negativo que a gente pode melhorar etc no Spotify não tem como comentar mas comenta lá no YouTube que a gente sempre deixa o link de uma plataforma pra outra na descrição então se você estiver ouvindo no Spotify e quiser comentar alguma coisa entra aí na descrição do episódio clica lá entra no YouTube e comenta por lá o seu feedback não esquece de sempre apoiar a gente aqui se você quiser continuar ouvindo lembrando que todo episódio do CoguCast sai toda quinta-feira é semanal beleza e com isso dito a gente mencionou que tem um cupom de desconto exclusivo o cupom pra você comprar na Cogumelo Shop já estamos com pré-venda aberta de Animal Crossing o Switch com o melhor preço do Brasil compra com a gente usando o cupom CoguCast é o próprio nome do podcast que você ganha um desconto bem legal que fica ainda mais barato beleza e bom eu gostaria de agradecer imensamente ao tempo dado aqui pelo Prandas a todas as palavras sábias e por ter aceitado o convite muito obrigado por ter participado desse CoguCast com todas as informações eu gostei muito espero que você tenha curtido também nossa foi muito legal obrigado aí pelo convite espero que o pessoal aí ouvindo tenha curtido também e bom como a gente comentou eu curto acompanhar bastante as coisas da Nintendo então é sempre legal falar sobre a empresa ainda mais especular nesse momento aí de tanto calor no mundo dos jogos eletrônicos com certeza esse ano é um ano muito doido para o mundo dos games aquele ano de transição de uma geração para outra e é aí que geralmente os melhores jogos saem né Prandas a gente tem Best of Us Part 2 Cyberpunk Final Fantasy 7 Remake o remake de Resident Evil 2 o Dying Light 2 foi adiado né provavelmente para o ano passado muito triste é um dos jogos que eu estava mais hypado talvez o Elden Ring novo jogo da From aí mas a gente não sabe também se vai sair esse ano se não vai jogos da Nintendo também porque quando a gente vai quando teremos uma Direct não se sabe também e Prandas até te convido se você tiver tempo depois que sair uma Direct a gente tiver o calendário mais certinho da Nintendo se você quiser voltar para a gente conversar sobre o mesmo assunto só que aí já tem no calendário mais certinho da Nintendo você está mega convidado a voltar a gente combina aí esse calendário sim pode deixar e Prandas agora para você se despedir eu deixo aí você falando se a galera não te conhecia e quer saber mais de você quer te ver mais em alguns lugares além do Ping você também tem as lives né é isso aí eu sou um dos editores lá do The Enemy nosso principal carro-chefe hoje em dia são as lives na Twitch que acontecem de segunda a sexta a partir das duas e meia da tarde a gente tem muitos debates sobre o mundo dos games a gente joga lançamentos joga coisa velha e também faz ao vivo a gravação do Ping que é o nosso podcast diário que também está disponível aí nas principais plataformas de streaming como acontece também com o KoboCast além disso a gente também tem canal no YouTube tem contas nas redes sociais tem o site que também reúne tudo isso e eu também participo do Sandbox que é um podcast também sobre games que é semanal sai toda segunda-feira e enfim para quem quiser me acompanhar mais de perto eu estou no Twitter é o arroba Seprandoni e além disso tudo como o The Enemy faz parte da rede Omelete vocês fazem séries originais também como fizeram com o Destravado atualmente é isso aí a gente tem lá na empresa o selo Omelete Originals que produz essas séries originais tudo conteúdo trabalhado com muito carinho preparado ao longo de meses a produção mais recente no canal do The Enemy é o Destravado que é uma série de cinco episódios que conta aí a história de cinco consoles que marcaram muito o mercado brasileiro tem o último episódio do filme Mega Drive mas teve também o Super Nintendo o Phantom o Zeebo e o Xbox 360 grande Zeebo bom Pranzas se você tiver mais alguma coisa a dizer fale agora o Cálice para sempre eu quero só agradecer o convite mais uma vez especialmente todo mundo que acompanha aí o Kogocast então é isso Pranzas muitíssimo obrigado pela participação pelo papo muito bom que a gente teve aqui não esqueçam de seguir o Kogocast no Spotify se inscrever no Youtube acompanhar o The Enemy no Youtube na Twitch e tudo isso mais que o Pranzas comentou aí se vocês quiserem saber mais dele me sigam também no Twitter arroba Dandonato96 qual que é o seu arroba Pranzas quem quiser te seguir lá arroba C Prandoni isso aí sigam a gente também se vocês quiserem conhecer mais da nossa vida pessoal que lá a gente já fala um pouquinho mais de coisas pessoais e é isso galera fiquem atentos para o próximo episódio e tamo junto abração e até quinta que vem tchau 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 tchau